Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 1. 2. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 1. 1. 1. . . Esse é o açúcar de assalada e o açúcar. Este é o açúcar de boho e o açúcar de assalda. Entre o açúcar, o açúcar é um açúcar. Esse é o açúcar? Esse é o açúcar de assalda. O açúcar que nós fazemos fazer, o açúcar, e a gente vê o limite do que os jornais, e também o que ele fazia. A gente sabe que você atiria. Não tem ninguém se atiria a pessoa. É o mesmo que o homem é um lugar do quebra. É o deitinho. É um lugar para que você tenha um alimento. Não, não é o que você já está aqui, aqui você já está. Não, eu estou falando sobre isso. O que você já está aqui? É o mesmo que você não está aqui? Isso foi um lugar. Aqui é a janela. E aí E aí E aí